É a nova geração, rapô, da putaria Rapô, rapô Pra aspirar desse baile que tá louca, doida, para sacanagem, para danada e para essa peca Pra aspirar desse baile que tá louca, doida, para sacanagem, para danada e para essa peca Vai, baixa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vai, de beck na boca, e copão na mão Vai, de beck na boca, e copão na mão Aê, com nós é só modelo Só modelão E aí, Matisse E aí, Matisse 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 Pra aspirar desse baile que tá louca, doida, para sacanagem, para danada e para essa peca Vai, passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela Vai, passa a cabeça do pau, na botinha do cozinho dela Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo passo, passo, passo o saco Passa o saco e sal Passa o passa, passo o saco Passa o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca, e copão na mão Vai, de beck na boca, e copão na mão Ah! Ah! Ah!